O grupo folclórico e etnográfico Ilha Morena, da Casa do Povo de São Mateus, fundado no dia 20 de setembro de 1984. O grupo folclórico e atrapalhórico. 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 vai fazer a sua entrada em Paulo. . 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 Caminho doido, salve de praça, tema que é tema, tema meu bem, partilha tema, vai tudo bem. É o grupo folclórico e antográfico Ilha Morena, da casa do povo de São Mateus, vocês cheguem-se para o meio, é que o estandarte vai ser aposta a fita por uma idosa, pertence a um grupo de idosos de São Mateus. Também a nossa homenagem à freguesia de São Mateus. A terra do bom Jesus, São Mateus dos Baleeiros, em agosto faz-se-nos o caminho dos Romeiros. Cheia de tradições, terra de gente ilustrada, no teatro aclamações, no progresso aprimorado. E o grupo folclórico vai interpretar o seu primeiro número, e é a primeira oportunidade que nós temos perante um público vasto, as instituições de São Mateus, políticas, sociais e culturais e desportivas, que querem dedicar este número, a Bela Aurora, ao senhor Carlos Tacheira, que deixou esta ilha há pouco tempo e a quem todos dizemos um obrigado de gratidão. A fraseia de São Mateus quer deixar aqui bem vincada a gratidão, bem vincada o obrigado. A Bela Aurora é um bailo mais doente do nosso folclore, e os próprios intérpretes estão envolvidos nesse sentimento de tristeza e saudade. Fica convosco a Bela Aurora. A Bela Aurora no marco, a Bela Aurora no marco, ai não sei, não sei como, não tem medo, ai não sei, não sei como, não tem medo. Fica convosco a Bela Aurora no marco, ai não sei como, 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 não sei como Ó bela aurora, ela escreve no Ibarra, ó bela aurora, ela escreve no Ibarra. A bela aurora, jura a fé, a bela aurora, jura a fé. Ela no pranto, ela no pranto dizia, ela no pranto, ela no pranto dizia, Desviado que Deus seja, quem do meu bem, quem do meu bem me desvia, Dá-me os teus braços, bela aurora, dá-me os teus braços, bela aurora. Ó bela aurora, ela escreve no Ibarra, ó bela aurora, ela escreve no Ibarra. Trago o retrato da aurora, trago o retrato da aurora. Ai, na roda, na roda do teu destino, ai, na roda, na roda do meu destino, Antes que a aurora se vá, antes que a aurora se vá, Fica o retrato, fica o retrato comigo, fica o retrato, fica o retrato comigo. Dá-me os teus braços, bela aurora, dá-me os teus braços, bela aurora. Ó bela aurora, Deus que me vou embora, ó bela aurora, Deus que me vou embora. Ó bela aurora, Deus que me abrindo. Ó bela aurora, Deus que me abrindo. Ai, aprendi, aprendi, ganhas ausentes. Ai, aprendi, aprendi, ganhas ausentes. Toma lá o meu cabelo, toma lá o meu cabelo. Ai, faze-lhe, faze-lhe uma corrente. Ai, faze-lhe, faze-lhe uma corrente. Dá-me os teus braços, bela aurora, dá-me os teus braços, bela aurora. Ó bela aurora, Deus que me vou embora, ó bela aurora, Deus que me vou embora. Foi a bela aurora, agora um contraste, um bairro velho. O Matias Leal é um bairro conhecidíssimo em todas as ilhas dos Açores. Vão interpretar o Mateus Mateus, que é uma derivação do Matias Leal, mas um bairro típico de só Mateus, porque é Mateus, Mateus. E é um contraste, que é um bairro alegre e divertido. 되 a história de um bairro ancient Brax, mas um bairro sobre oγ. Deste palomão, faze-lhe lágrima, as dinheiras disentio. Amateres, Amateres, foi todo um palco, toda noite cantou como carenta, toda noite cantou como carenta. Amateres, Amateres, deva diga o som, vai o mar que escapa no elevador, vai o mar que escapa no elevador. Amateres, Amateres, foi o furioi, quer e ou não, outras do rosto, quer e ou não, outras do rosto, quer e ou não, outras do rosto, quer e ou não. Amateres, Amateres, já tem vida, não tem, não tem filha mais, espera que a gente não vem. Amateres, Amateres, ela não come, não tem filha mais, espera que a gente não vem, outras do rosto, quer e ou não, outras do rosto, quer e ou não, outras do rosto. Amateres, Amateres, Deus é feliz, Amateres, Deus é feliz, é velha, vou lá, 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 vou Foi o Mateus Mateus, uma espécie de índio do grupo, eu vou fazer agora a sua despedida. A planinha feiticeira, vai sonhando o marinado, enquanto as ondas da praia nos trazem saudades do vento adorado. Enquanto as ondas da praia nos trazem saudades do vento adorado, como a formosa mulher do mar altivo de guia. Como a formosa mulher do mar altivo de guia. Soltando os cabelos ao vento nas águas de volta, mamãe a barquinha. Soltando os cabelos ao vento nas águas de volta, mamãe a barquinha. Vai a barquinha mudando, cantou-nos por sobre o leito. Graça dó do meu amor, com ele as saudades que eu sinto no Pai. Foi o Grupo Agória que é etnográfico, Ilha Morena da Casa do Porto, São Mateus, vai entrar.